Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina Vontade, reina na minha vontade. Minha Mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um golo da Divina Vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, Artigo 3º Capítulo 2, Artigo 3º Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Terceira verdade. Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Quando se despeja água limpa e clara em uma vasilha suja que cheira mal, ou quando se põe vinho em uma pipa cujo interior está azedado por outro vinho que aí antes se depositara, a água límpida e o vinho bom adquirem facilmente o mau cheiro e o azedume dos recipientes. Do mesmo modo, quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original e pelo pecado atual, suas graças e orvaios celestiais, ou vinho delicioso de seu amor, esses dons divinos ficam ordinariamente estragados ou manchados pelo mau germe e mau fundo que o pecado deixou em nós. Nossas ações até as mais sublimes virtudes disto se ressentem. É, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição que só se consegue pela união com Jesus Cristo despojar-nos de tudo o que é de mal existe em nós. Do contrário, nosso Senhor, que é infinitamente puro e odeia infinitamente a menor mancha na alma, nos repelirá e, de modo algum, se unirá a nós. Sobre isso, Jesus fala muito no livro do céu, nos escritos de Luísa Picarreta. No início do livro, nos escritos, ele mostra esse processo de transformação da alma. da alma se despojar de tudo o que é mal, de todas as suas paixões, do amor próprio, das suas inclinações, dos pecados. Suponha que já quem conhece o dono da divina vontade que chega a buscar esses escritos, já está... Eu imagino que Nossa Senhora já encaminha os que estão em estado de graça. Se não estão, vão rapidamente procurar, porque ela vai nos mostrando, Jesus vai nos mostrando o nosso fundo mal. E aí a gente tem que passar por esse processo de cura da alma. Então, a primeira coisa, confessa os pecados mortais serem eliminados. E com o tempo, a alma vai se aperfeiçoando. Jesus vai limpando. E como que ele faz essa limpeza? A mortificação, o sofrimento, o sacrifício, é a arma mais poderosa para limpar a alma, para tirar essas manchas, essa inclinação, esse fundo mal, para deixar esse vaso limpo, para receber a graça de Deus. Porque ele não vai derramar a graça dele, a presença dele, ele não vai se unir a uma alma que esteja suja. Ele não entra, porque ele vai manchar, ele não suporta nenhuma mancha, como diz o São Luís. Aí tem um trecho do Livro do Céu, que ele fala isso, Jesus fala isso. Só um minutinho. É um trecho de julho de 1900, 10 de julho de 1900. Luísa fala, Encontrando-me na mesma confusão, como um relâmpago se fez ver e entender que não tinha escrito tudo o que ele me tinha dito ontem, isto é, que a alma não só deve viver para Deus, mas em Deus. Então, o bendito Jesus me repetiu a diferença que há entre o viver para Deus e o viver em Deus, dizendo-me, No viver para Deus, a alma pode estar sujeita às turbações, às amarguras, a ser inconstante, a sentir o peso das paixões, a misturar-se nas coisas terrenas. Mas no viver em Deus, não. Tudo é diferente, porque a coisa principal para fazer que uma pessoa possa entrar, habitar em outra pessoa, quer dizer, para Deus habitar em você, é deixar tudo o que é seu, isto é, despojar-se de tudo, deixar as próprias paixões, em uma palavra, deixar tudo para encontrar tudo em Deus. Então, para encontrar Deus, para entrar no coração dele, eu preciso tirar tudo o que é meu, todas as minhas paixões, amor próprio, Amor próprio, hoje, a gente pensa assim, a gente ouve muito, os coaches falando, as pessoas psicólogas, ah, mas você tem que ter amor próprio, você tem que ter a sua estima, você tem que cultivar o seu ego, você tem que se amar, aí Jesus fala no livro do céu que você tem que destruir o seu amor próprio, é isso mesmo, não é estranho, é isso mesmo que ele quer, só assim ele vai poder entrar no seu coração, se você destruir o amor por você mesmo, é, isso nos leva a amar a nós mesmos, não amar a Deus, nosso coração tem que estar preenchido com o amor de Deus, todinho, e você vai se amar em Deus, é diferente, então se você só se ama a você mesmo, você não vai ter espaço para Deus no seu coração, então você vai ter que deixar tudo, é o que Jesus fala na Bíblia, renunciar a si mesmo, renunciar a si mesmo, morrer para si mesmo, perder a vida aqui na terra para ganhá-la, porque essa vida aqui, não é, a nossa felicidade não é aqui, não é aqui, aí ele continua, agora, quando a alma não só se despojou, mas se reduziu muito bem, então poderá entrar pela porta estreita do meu coração, a viver em mim, a minha maneira, e da minha própria vida, porque se bem que o meu coração seja grandíssimo, tanto que não afim aos seus cofins, mas a porta é estreita, e só pode entrar quem está despojado de tudo, é isto com razão, porque sendo eu santíssimo, jamais admitiria a viver em mim, alguém que fosse estranho a minha santidade, é o que o São Luís fala, e não suporta qualquer mancha, para entrar no coração dele, tem que ser pequeno, a porta é estreita, o coração dele é imenso, mas a porta é estreita, você tem que se reduzir, tira o orgulho, tira as paixões, tira a soberba, tira o amor próprio, tira o apego, as coisas do mundo, o apego às pessoas, e isso é um processo, não é da noite para o dia, você precisa querer, e Jesus vai te ajudar, para ele poder morar lá, ele vai limpar a primeira casa, com a sua ajuda, com a sua colaboração, você precisa dizer, sim, eu quero, eu vou colaborar contigo, ele vai te mandar testes, sofrimento, que é a mortificação, você viver, você aceitar o sofrimento, porque o sofrimento, ele existe de qualquer jeito, todo mundo aqui nessa terra sofre, não tem essa pessoa que não sofre, e você encara o sofrimento de duas maneiras, ou você aceita, ou você rejeita a cruz, ou Jesus te dá a cruz, você pode chutar a cruz, jogar ela fora, carregar ela com raiva, carregar ela murmurando, porque carregar, você vai ter que carregar de todo jeito, porque não tem ninguém que não sofre, ou você carrega com amor, e aí você vai, essa cruz que você vai carregar com amor, vai te despojando de você mesmo, vai te matando esse fundo mau, que o São Luís fala, vai limpando a sua alma, aí quando você está toda limpa, Jesus vem habitar em você, aí você vai viver em Deus, aí já vai ser ele sofrendo junto com você, aí já vai ser o sofrimento, você não vai já sentir tanto o sofrimento, que você vai estar sofrendo em Deus, com ele junto, sofrendo em você, com você, e você sofre por ele, com ele e nele, aí, deixa eu terminar aqui, a parte do São Luís, agora ele vai falar sobre como despojar, para viver em Jesus, para despojarmos de nós mesmos, é preciso conhecer primeiramente o bem, e bem, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo o bem, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em todo o tempo, nossa indignidade de toda a graça, e nossa iniquidade em todo lugar, o pecado de nossos primeiros pais, nos estragou completamente, nos azedou, inchou e corrompeu, como fermenta azeda, incha e corrompe a massa, em que é posto, os pecados atuais que cometemos, sejam mortais ou veniais, perdoados que estejam, aumentam em nós a concupiscência, a fraqueza, a inconstância, a corrupção, deixando maus traços em nossa alma, o pecado de Adão e Eva, o pecado original, azedou, nossa alma estragou, e aí o que a gente faz? Nós nos batizamos, o pecado original é perdoado, mas fica a inclinação para o mal, e na nossa vida inteira, quantos pecados a gente cometeu? muitos pecados, e ainda comete, mortais e veniais, esses pecados que a gente comete, aumentam a nossa inclinação para o mal, então nossa alma está manchada, azeda, precisa de curar, nessa alma, nosso corpo é tão corrompido, que o Espírito Santo, o chama corpo do pecado, concebido no pecado, nutrido no pecado, e só apto para o pecado, corpo sujeito a mil e mil males, que se corrompe sempre, mais cada dia, e que só engenda a doença, os vermes, a corrupção, nossa alma, unida ao corpo, torna-se tão carnal, que é chamada carne, toda a carne, tinha corrompido o seu caminho, nossa alma, tão carnal, unida ao nosso corpo, tudo se torna carne, tudo para só se fazer, nossas paixões, a gente usa tudo, para pecar, e é incapaz de fazer o bem, mesmo o bem que a gente faz, está corrompido, está manchado, então Deus olha, tudo manchado, triste, pensar assim, ver essa, essa nossa, essa nossa miséria, tem o trecho que a Luísa fala, sobre, o conhecimento de nós mesmos, ontem mesmo, a gente meditou esse trecho, no grupo, o maior presente, que Deus pode dar a uma alma, é conhecer a si mesmo, é reconhecer, você vê com os olhos da sua alma, que você não é nada, e que Deus é tudo, que tudo que você faz de bom, é Deus que faz, você não tem capacidade de fazer nada de bom, se você entender isso, se você entender isso, você é uma alma sortuda, porque você nunca vai confiar em si mesmo, sabendo desse mal, sabendo que você é inclinado para o mal, cheio de paixões, de amor próprio, e que Deus é tudo, maravilhoso, santo, puro, e que só Ele é capaz de fazer o bem, que se você faz o bem, é Ele que agiu em você, Ele que habita em você, que te sustenta, que te deu o sopro de vida, se você souber disso, se você tiver isso na sua mente, infiltrado lá na sua mente, na sua alma, tiver isso como a verdade, você é muito sortudo, porque você não vai fazer mais nada, sem Deus, porque você sabe que sozinho, você só faz o mal, mesmo tentando fazer o bem, lá no fundo, você tem uma intenção animal, egoísta, você pode estar rezando por uma pessoa, você pode estar rezando, pedindo a conversão, e você pensa, nossa, eu sou maravilhosa, estou rezando pelo meu esposo há tantos anos, eu sou, nossa, eu sou maravilhosa, não, vê lá a intenção do seu coração, por que você está rezando pelo seu esposo? É para Deus? É para salvar a alma dele? Porque a sua missão aqui na terra, quando você casa, a missão é levar essa família para o céu, devolvê-la para Deus, se for isso, perfeito, você está trabalhando, para salvar a alma dele, independente se ele vai te agradecer, se ele vai gostar de você ou não, você vai continuar rezando, mas se você estiver rezando, com interesse próprio, para se livrar de um problema, para transformar o coração dele, fazer ele virar um Dom Juan, para você, porque às vezes você reza, por quê? Ah, porque a minha esposa é muito, é muito grosseira comigo, ele não é romântico, ele não, ele não, não me agrada, aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou rezar, vou, vou colocar meu joelho no chão, vou fazer jejum, Jesus vai transformar o coração dele, e ele vai virar um Dom Juan, ele vai ser apaixonado por mim, ele vai fazer o que eu quero, ele vai me amar, e eu vou viver feliz aqui nessa terra, aí, se você estiver pensando isso, é puro egoísmo, porque a nossa intenção deve ser puríssima, salvar a alma, porque se você reza com essa intenção, e se ele não te, aí você vai ficar dependendo, da reação do seu esposo, se ele te agradar, você continua rezando, se você ver que ele está cada dia pior, aí você vai desistir, não vai rezar mais, se vocês estão entendendo, está rezando, a intenção é agradar o seu coração, o amor próprio, por isso que a gente tem que, tem que despojar de tudo, porque nós sempre vamos inclinar para o mal, é um imã que nos puxa, só Jesus pode tirar a gente disso, ele habitando em nós, e para ele vir, para a gente entrar nesse coração dele, que tem a porta estreita, tem que tirar tudo, renunciar a si mesmo, a nossa vida, a nossa felicidade, não é aqui nessa terra, o sofrimento que a gente vai ter aqui, que a gente sofrer com amor, a gente aceitar, que ele vai vir de todo jeito, para todo mundo, se a gente aceitar carregar essa cruz, a gente vai se assemelhar a Cristo, como ele carregou, ele não tinha culpa de nada, e ele carregou com amor, e a gente tem que carregar, porque a gente é culpado, o nosso pecado estava lá na cruz dele, a gente carrega com amor, isso, a Aline estava explicando ontem, num vídeo, eu achei incrível, o sofrimento já existia, de todo jeito, por causa do pecado, o que Deus fez, Deus é tão maravilhoso, que ele pegou esse sofrimento, que já existia, e transformou em santidade, em arma de santificação, em porta para o céu, em forma de limpar a alma, então, o pecado que Lúcifer colocou na terra, o sofrimento, ele ficou confundido, porque esse mesmo sofrimento que ele colocou, abre as portas do céu, salva, limpa nossa alma, quando você sofre com amor, você tem na sua frente um sofrimento, é uma arma de santificação, uma porta para o céu, ou é uma maldição, você escolhe, é melhor escolher a arma de santificação, de salvação, é viver já o céu aqui na terra, você sofrer com amor, aceitar, resignar, agradecer a Deus, quando você entende o sofrimento, o que significa o sofrimento, você pede para sofrer mais, você aceita tudo, não pode mandar o sofrimento, então não me importa, Luísa teve vários encontros com almas do purgatório, e as almas voltavam e falavam, sorte de vocês que estão aqui, e ainda podem sofrer, e oferecer esse sofrimento, como remédio para curar as feridas de um Deus, vocês não sabem, a sorte que vocês têm, que se essa alma soubesse, essa alma que está no purgatório sofrendo muito, ela teria aceitado as cruzes aqui, porque nós vamos ter que nos santificar de qualquer forma, para ir para o céu, a gente precisa ser santo, você escolhe, você quer ser santo, você quer se santificar aqui, e já ir para o céu, ou você quer viver aqui, com suas paixões, de uma mão própria, tentar ser feliz aqui, e ir para o purgatório, ou arriscar até não ir, não é brincadeira o purgatório não, não é brincadeira, ah, eu vou ficar no purgatório, e vou para o céu depois, gente, presta muita atenção nisso, purgatório é sofrimento demais, tem muito santo, que já recebeu revelações, de almas do purgatório, de que o que é o sofrimento do purgatório, Luísa já, já teve experiência, é horrível, é sofrimento, o sofrimento que a gente tem aqui na terra, nem se compara com o sofrimento do purgatório, teve um santo que falou que, 15 minutos de sofrimento no purgatório, é uma eternidade, uma eternidade, imagina, 15 minutos, tem gente que fica lá, anos, anos e anos, e anos, então, é melhor sofrer aqui, nosso, é, que joelho, toda a nossa herança, é orgulho e cegueira no espírito, endurecimento no coração, fraqueza e inconstância na alma, concupiscência, paixões, revoltas, e doenças no corpo, somos naturalmente, somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais feios que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais glutões que os porcos, mais coléricos que os tigres, e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os camiços, e mais inconstantes do que um catavento, tudo o que temos no nosso íntimo é nada e pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno, olha só o que ele fala, tudo o que temos no nosso íntimo aqui na nossa alma, é tudo isso que ele falou, apego, paixão, preguiça, ira, inconstância, começa a fazer uma coisa e já não quer fazer mais, começa a rezar um dia e já no outro já não reza, apego a tudo, apego à miséria dessa terra, apego a pessoas, se a pessoa morre, você morre também junto aqui na terra, não quer mais saber de nada, não quer saber de Deus, blasfema contra Deus, preguiçoso igual a tartaruga que a gente é, quer dormir, ah, hoje o dia está chuvoso, não vou acordar cedo não, para rezar não, vou ficar dormindo, está tão gostosa a cama, preguiça, fraqueza, vem o sofrimento, vem a pandemia, desespero, medo, angústia, perde a fé, cadê Deus, Deus não existe, por que que ele está permitindo essa pandemia, eu quero voltar a minha vida, fraqueza, apego, apego às pessoas, ah, se a pessoa está bem, se todo mundo está bem comigo, eu estou bem, se ninguém está bem comigo, eu já não quero mais saber de rezar, não quero saber de nada, eu fico triste, isso é miséria, é tudo vem da nossa miséria, orgulho, acha que sabe tudo, acha que pode fazer tudo, não sabe nada, tudo é Deus que age em você, que está aí em você fazendo, se ele se retirar, você vê a miséria, não faz nada de bom, essa é a nossa herança do pecado original, a desobediência de Adão e Eva, o orgulho deles quererem, é, come aqui dessa fruta, que você vai conhecer o bem e o mal, serão como deuses, é, diabólico, antes disso, Lúcifer, caiu nessa, ele o inventou, porque ele, tentou Eva com orgulho, com desobediência, porque ele, antes disso, fez isso, com Deus, lá no céu, quando Deus criou os anjos, ele falou, ele não gostava, ele adorava a Deus, por obrigação, primeira coisa que aconteceu, foi isso, ele começou a adorar a Deus, todos os anjos tinham que adorar, ele adorava, mas não era com amor, era por obrigação, porque ele sabia, na inteligência dele, ele sabia, que Deus era superior a ele, ele adorava, mas era sem vontade, a, a, a queda dele começou, né, com isso, depois veio o orgulho, a soberba, ele se achava lindo, eu sou lindo, mais lindo de todos, ele era mesmo lindo, cheio da graça de Deus, e ele falou, eu quero ser como Deus, eu sou, eu sou quase ele, falta pouco para chegar perto, para eu ser Deus, eu quero ser Deus, ele se achava lindo demais, um amor próprio, aí ele não atribuía mais a Deus, essa beleza dele, essa graça dele, ele achava que era ele, tomou posse para ele, foi eu, ele esqueceu, que foi Deus que criou ele, e aí quando Deus falou, ele se achava tão lindo, tão lindo, tão lindo, e superou a nós, quando Deus falou para ele assim, revelou para ele o plano, que o Filho de Deus, iria se encarnar, em carne humana, ele falou, e que os anjos teriam que servir, a Jesus e a Maria, ele falou, não servirei, porque eu nunca vou me prostar, diante de carne humana, porque eu sou Espírito puro, eu sou mais lindo, mais poderoso, eu não me prostarei, diante de Jesus, não quis se prostar, aí a desobediência, ficou questionando a vontade de Deus, ele falou, por que, por que ela, por que ele, por que não, eu que sou Espírito puro, por que Deus não vai se encarnar, por que o Filho de Deus, não vai se encarnar, na natureza angélica, e por que na humana, aí, tem um trecho do Livro do Céu, que fala, que o porquê é diabólico, a gente fica questionando, a vontade de Deus, aí Jesus fala, você sabe a natureza do porquê, falando para a Luísa, diabólico, nasceu no inferno, o primeiro que pronunciou, o porquê, foi o demônio, que questionou, a vontade de Deus, então, quando a gente fala, por que, eu não entendo, por que essa doença, Jesus falando, por que esse tumor, por que essa morte, por que isso, vontade de Deus, tudo que acontece na nossa vida, é vontade de Deus, ou ele permitiu, ou ele quis, ou ele permite, nada acontece, nessa face da terra, que Deus não tenha permitido, não é o demônio, o demônio é submisso a Deus, se ele vai fazer um mal, na terra, ele pede permissão, nós somos filhos de Deus, o demônio, tem que pedir permissão, para Deus, para tocar em nós, ele precisa de permissão, às vezes, Deus, não permite, ou Deus nos protege, nos livre, e tem vezes, que ele permite, o mal, aí a gente vai ficar, por que Deus permitiu isso, diabólico, perguntar isso, diabólico, ali, eu estava explicando isso, às vezes, é a única forma, que Deus achou, de salvar a sua alma, porque ele olha, para a sua alma, então, às vezes, uma pessoa está doente, e Deus, ele quer salvar a alma, de todo mundo, e a melhor forma, de salvar uma alma, é a mortificação, o sofrimento, o sofrimento, santifica, então, ele vai, manda uma doença, um presente, para a pessoa, porque se a pessoa, não sofrer, se ela mandar, ela não iria ser salva, e a vida, a felicidade, não é aqui, aí ele te dá, um presente, toma aqui, um câncer, para você, isso aqui, é um presente, maravilhoso, que eu estou te dando, meu filho, uma cruz, que eu estou te dando, para você carregar, e eu vou sofrer, junto com você, se você aceitar, essa cruz, com amor, eu vou sofrer, junto com você, eu não vou sair do celular, nós vamos sofrer juntos, e você vai para o céu, você vai ser salvo, é um presente, que eu estou te dando, porque sua vida, foi errada, eu estou vendo aqui, sua vida, do início ao fim, se eu não te mandar, essa doença, você vai se perder, porque nossa natureza, é corrompida, aí a pessoa vai, blasfema contra Deus, vai, nossa, não aceito, de jeito nenhum, e a família, também, está sendo santificada, por aquela pessoa, que está com câncer, na família, que está internado, com covid, que está entubado, a família, as pessoas, que estão ao redor, sofrendo, por aquela pessoa, também, se santificam, porque estão sofrendo, se elas entregam, esse sofrimento, se elas aceitam, é uma arma de santificação, para todo mundo, mas a gente faz o que? Chuta a cruz, para longe, não quero, então, tá, você não quer, vai sofrer, de todo jeito, mas, não vai ser uma maldição, você vai sofrer, uma maldição, não uma santificação, não vai, curar a sua alma, da podridão, que você é, pede, para Deus, vai ter um momento, aqui no livro, nos exercícios, espirituais, que Deus, vai te mostrar, a sua alma, então, continua firme, aqui com a gente, continua, vamos terminar, o tratado, vamos fazer, as exercícios, espirituais, os primeiros 12 dias, da consagração, dos exercícios, Deus vai te mostrar, a sua alma, é uma graça, que você vai receber, meu irmão, de ver, como você é mal, e como você precisa, tirar esse mal, essa podridão, da sua alma, como nós somos maus, todo mundo, depois disto, por que nos admirar, de ter nosso Senhor, dito, que quem quisesse, segui-lo, devia renunciar a si mesmo, e odiar a própria alma, que aquele, que amasse a sua alma, perderia, e quem a odiasse, se salvaria, que ele falou, em João 12, 25, renunciar, isso aqui, essa podridão, meu filho, é podridão, porque você está, se apegando a essa, podridão, a essa miséria, renuncia, tudo, e aí, eu vou habitar em você, e você já vai ser feliz, aqui na terra, a sabedoria infinita, que não dá ordem, sem motivo, está vendo, não, não precisa nem, ficar perguntando, por quê? Porque ele não dá ordem, sem motivo, se ele deu essa ordem, é porque ele sabe, exatamente, o que ele está fazendo, Deus sabe, Deus vê tudo, não sejamos orgulhosos, tentar entender, os motivos de Deus, vá no céu, e a gente vai entender, por que que Deus, mandou esse sofrimento, para mim, por pior que seja, a gente vai entender lá, só ordena que nos odiemos, porque somos grandemente, dignos de ódio, se ele nos ordena isso, é porque, é porque a gente é digno disso, de nos odiar, só Deus é digno de amor, enquanto nada há mais digno de ódio, do que nós, por causa do nosso pecado, foi a gente que quis, para deixar bem claro, a gente que escolheu, Deus dá toda a graça, para todo mundo, conhecer o bem, conhecer ele, conhecer o Criador, ninguém, ninguém na face da terra, pode dizer, que não tem, a graça, para conhecer a Deus, Jesus ontem falou, no trecho do livro do céu, a minha graça, é como o sol, olha para o sol, o sol, o sol, o sol nasce para todos, todo mundo, ninguém pode negar, que o sol, não nasceu para ele hoje, nasceu para todo mundo, só quem quer esconder, eu não quero ver o sol, eu vou para dentro da caverna, eu vou fechar minha casa, fechar a janela todinha, ficar lá dentro, para apagar a luz, porque eu não quero ver o sol, assim a graça de Deus, é como o sol, nasce para todo mundo, só não vê quem não quer, quem se fecha, quem entra dentro de casa, fecha as portas, e não quer ver o sol, entra numa caverna, sabe que ali é o sol, sabe que ali é vida, não tem ninguém nessa face da terra, que não saiba, que sem o sol, a gente não vive, o sol, é que mantém a vida na terra, sem o sol, não existe planta, não existe animal, não existe ser humano, o sol, ele é a fonte da vida, na terra, a graça de Deus, é a fonte da vida, da alma, assim como todo mundo sabe, que o sol, é a fonte da vida, todo mundo sabe, assim a alma, toda sabe, porque Deus, quando te criou, colocou esse conhecimento em ti, então, ninguém pode falar, eu não sabia, que Deus era bom, que era o caminho, a verdade, a vida, pode não ter a consciência, plena assim, teológica, de não ler um livro, mas, para saber, que é o bem, que a gente tem que fazer, sem ninguém, pode negar, todo mundo sabe, em segundo lugar, para despojarmos, de nós mesmos, é preciso, que todos os dias, morramos para nós, isto é, importa renunciar, às operações, das faculdades da alma, e dos sentidos do corpo, precisamos ver, como se não víssemos, ouvir, como se não ouvíssemos, servir-nos, das coisas deste mundo, como se não o fizéssemos, o que São Paulo chama, de morrer todos os dias, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica só, e não produz fruto apreciável, se não morrermos, não morrermos, a nós mesmos, se as mais santas devoções, não nos levarem, a esta morte necessária, e fecunda, não produziremos fruto, que valha, nossas devoções, serão inúteis, todas as nossas obras, de justiça, ficarão manchadas, por nosso amor próprio, e nossa própria vontade, e Deus, abominará, os maiores sacrifícios, e as melhores ações, que possamos fazer, se a nossa, se a nossa ação, se a nossa vida, está manchada, pelo amor próprio, e vontade própria, é o que Jesus fala, no livro do céu, o tempo todo, renuncia, a sua vontade própria, sua vontade humana, ela te corrompe, ela que mancha, as suas ações, se você faz, se você está praticando, uma devoção, e ele está falando aqui, mas você não, corrompeu, essa vontade humana, suas obras, serão manchadas, suas assortes, manchadas, faça, jejum de 40 dias, a pão e água, se você ainda tiver, não tiver, desapegado do mundo, do seu amor próprio, da sua paixão, esse jejum, de 40 dias, infelizmente, vai estar manchado, para Deus, não sou eu que estou falando, é o São Luís, e é o que Jesus fala, no livro do céu, renuncia, renuncia, a sua paixão, a sua vontade humana, e deixa reinar em você, a vontade divina, Jesus deu esse dom, viver na vontade divina, ensinou para Luísa, picarreta, quem quiser aprender, está tudo, no canal da Aline, tem o site, do livro do céu, que tem todos os inscritos, da Luísa, mas, vamos focar agora, nessa consagração, na hora da nossa morte, teremos as mãos vazias, de virtudes e de méritos, e não brilhar lá em nós, a menor centelha, do puro amor, que triste, a pessoa passou a vida inteira, rezando o rosário de joelhos, fazendo o jejum, mas não tinha renunciado, a si mesmo, quando chegou lá, diante de Deus, as mãos vazias, sem uma centelha, do puro amor, porque o puro amor, vai vir no seu coração, quando você, renunciar a tudo, se esvaziar, limpar sua alma, de todas as manchas, porque o puro amor, só entra, numa alma pura, não tem como entrar, se a alma estiver suja, da vontade humana, do amor próprio, não vem o puro amor, o amor divino, agora continuando, que só é comunicado, as almas mortas, a si mesmas, almas cuja vida, está oculta, com Jesus Cristo, em Deus, a alma, pura, que recebe amor puro, ela está oculta, com Jesus Cristo, em Deus, oculta, ela renunciou, a tudo, a tudo, a tudo, para viver em Deus, para viver a vontade dele, para viver a vida dele, pensar como ele pensa, desejar o que ele deseja, fazer o que ele faz, junto com ele, é viver a vontade divina, o São Luís, agora que eu já li um pouco, do livro do céu, que eu estou lendo ele de novo, eu entendo, que ele está falando, já de viver a vontade divina, renunciar a tudo, 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 para viver, entrar nessa porta estreita do coração de Jesus, e viver lá, renunciar a tudo, tem um trecho do livro do céu, que Jesus fala, que ele é como um rei, um rei muito rico, poderoso, que tem um palácio lindo, maravilhoso, e ele sai na rua, esse rei, procurando uma criatura, mais pobre, mais suja, uma mendiga, bem suja, bem suja, bem suja, ele pega essa mendiga e fala, vamos morar comigo na minha casa, eu tenho um palácio, eu quero te levar, mas você vai ter que largar, tudo que você tem aqui, toda essa miséria, todas essas roupas suas, esses trapos seus, que você tem aqui, esse colchão imundo, essa sujeira que você tem, tudo, e você vai deixar tudo aqui, você vai comigo, você vai jogar, eu vou pegar suas coisas, eu vou queimar, você não pode levar nada, eu vou queimar tudo, e você vai tomar um banho, vai ficar muito limpa, só depois que você tiver tirado tudo, e eu tiver queimado suas coisas, você vai entrar, porque não é digno, que na minha casa, tão linda, cheia de ouro, de pérolas, cheirosas, limpas, que entre uma sujeira sua, então você vai tomar banho lá fora, para depois entrar, é isso que ele quer fazer com a gente, para a gente entrar nesse palácio dele, no coração dele, a gente tem que tirar tudo, queimar, esquecer tudo, aí a pessoa, a gente é tão miserável, que a gente fala, ah, mas eu queria ficar só com essa coisinha aqui, que eu gosto tanto, eu tenho um apego, uma roupa, sei lá, um objeto, não, ele fala, não senhora, nada, eu estou falando é nada, eu quero que você queime, esqueça, para que você quer essa miséria, se eu vou te dar tudo que eu tenho, tudo que tem naquele palácio lá, vai ser seu, vou dividir, é nosso, a minha riqueza é sua, você vai viver comigo, comer o que eu como, dormir, na cama maravilhosa que eu durmo, vai viver aqui, você tem tudo aqui, à sua disposição, para que você quer essa miséria, se você não se desapegar de tudo, eu não deixo você entrar, é assim que ele faz, em terceiro lugar, eu preciso escolher, entre todas as devoções da Santíssima Virgem, a que nos leva com mais certeza, a este aniquilamento do próprio eu, esta será a devoção melhor e mais santificante, pois é mistério reconhecer que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é doce é mel, e nem tudo que é fácil de fazer e praticar é o mais santificante, do mesmo modo que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com facilidade, certas operações naturais, há segredos na ordem da graça, pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade, as operações sobrenaturais, como despojarmos de nós mesmos, enchermos de Deus e tornarmos perfeitos, é entregar a vontade humana para Deus, para Maria, e viver a vontade divina, é assim viver de modo perfeito, com doçura, na ordem da graça, há certas operações naturais, há segredos, segredos, essa santidade que ele ensina aqui, ele está dizendo que é um segredo, na ordem da graça, pelos quais se fazem, em pouco tempo, com doçura e facilidade, você não vai, com doçura e facilidade, é porque assim, quando a gente olha para os santos, a santidade, aí você pensa, meu Deus, eles sofriam demais, tem santo que a gente vê que passava no deserto, 40 dias, no sol, sem comer, sem beber água, igual a Jesus, para santificar, e ele está falando aqui, que essa santidade, é com doçura e facilidade, você não precisa ir para o deserto, do Saara, ficar lá, se mortificando, a tal ponto, não, basta você renunciar a tudo o que você é, o seu mal, a sua vontade humana, o seu amor próprio, ele falou aqui, vontade humana, e aí, você vai, depois, Jesus vai te santificar, vai te mandar cruzes, as cruzes que já existem, já ia mandar de todo jeito, e você vai usar essas mortificações, para santificar, você vai aceitar tudo, tudo o que te mandar, tudo, e ele vai te treinando, você vai, ele vai, ele vai te testando, se você recebe uma cruz pequenininha, e você aceita com amor, você vai subindo degraus, ele vai derramando graças em você, para você conseguir, carregar as mais pesadas, ele vai te mandando, ele vai, na verdade, já ia acontecer, ele vai ver seu comportamento, em relação às coisas, que te acontecem no seu dia, por exemplo, ontem, às vezes acontece uma coisa assim, bem, bem boba, mas, para a alma, às vezes, é uma coisa gigante, ontem, eu ia à missa, às 10 horas, ontem, era a missa do Padre Pio, e eu sou devota do Padre Pio, e aí, eu fui toda feliz, na hora que eu estava chegando, na missa, o meu chefe, mandou participar de uma reunião, online, aí, o que que eu fiz? Apresentou essa cruz, na minha frente, esse sofrimento, porque para mim, era um sofrimento, ter que participar de uma reunião, na hora da missa, que eu queria tanto participar, aí, eu falei, obrigado Jesus, obrigado, porque eu sei o quanto o sofrimento é importante para a minha alma, para eu limpar a minha alma, muito obrigada, muito obrigada, eu vou participar dessa reunião, porque eu tenho que obedecer meu chefe, eu vou participar, e o Senhor sabe, que eu queria muito participar da missa, e eu fui, participei da reunião, entrei na capela do Santíssimo, participei da reunião, no fim das contas, deu tempo, porque a missa atrasou, e assim, eu peguei só os 10 minutos da missa, assistindo a reunião, deu certo, eu fiquei tranquila, não perdi minha paz, aceitei, agradeci, isso é muito importante, agradecer, aí ele fala aqui, continuando, a prática que quero revelar, é um desses segredos da graça, desconhecido da maior parte dos cristãos, conhecido de poucos devotos, praticado e apreciado por um número bem diminuto, antes de aportar esta prática, apresentam a quarta verdade, que é a consequência da terceira, mas eu vou deixar essa para amanhã, amanhã a gente vai falar sobre, a necessidade de um medianeiro, junto do próprio medianeiro, que é Jesus, amém, estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, fia-te.